Eu mudei o gesto aqui, quanto maior o gesto, maior a intensidade, quanto menor o gesto, menor a intensidade, certo? Isso tudo que eu estou mostrando para vocês, eu estou trazendo para a consciência, para a razão, para a linguagem, aquilo que é intuitivo, né? Então se eu fizer um ataque, vamos fazer um som com o corte barrado, vamos fazer uma ataque assim, vamos, vamos, vamos. Vamos soltar o corte, é intuitivo, é intuitivo, né? E se eu fizer um ataque assim. Vai ser um ataque abençoado, isso é intuitivo. Por que que é intuitivo? Porque nós temos no nosso cérebro neurônios, chamados neurônios espelho, ou células espelho, que elas justamente nos dão a capacidade de termos empatia. Então se chega que alguém está triste porque perdeu um parente, a gente vai ficar triste também, porque essas células espelho elas captam as emoções, né? Então isso que o mestre tem que fazer, tem que transmitir as emoções para o grupo. E isso não é só no caso de um exercício como esse que nós estamos fazendo aqui, da gestificacia, como também no caso de nós entrarmos em um repertório. O repertório então tem que ser justamente passada a emoção dele, tá? Para que o músico consiga interpretar a música e a execução musical em interpretação. Mas o que tem isso aqui, que está na partitura, é a letra morta. A música não está aqui, a música está na interpretação que nós fazemos, nós trazemos a tona a isso.